O primeiro lugar, eu gostaria de dar um viva a nossa senhora do Rosário, que são bem-vindidos em Santa Teresina. Viva a nossa senhora! Viva a sua senhora! Viva a sua senhora! E viva a nossa senhora! Gostaria de saudar todas as autoridades que eu juro em mim, o Presidente da República, o Vice-Presidente do Governo, o Governador Sérgio Sissini, o Governador Moratti, o Governador Edicardo da Casa Minha. E eu vi a do Edmilson, que via a vencedora, a vencedora, Denise, 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 que tem um papel muito importante do Governador, que é a cuidadora dos animais. Doutor Olhadão, nosso amigo, nosso amigo Anitta de Manaus, nosso amigo Wagner, todas as pessoas que fazem parte aqui da história do Governo de Uberal. Doutor Olhadão, quero ressaltar que, sem sombra de dúvida, hoje, a comunidade negra do Brasil, do Brasil, não de Minas Gerais, do Brasil, tem credibilidade, graças à Cidade Federal, doutor Olhadão Sérgio Sérgio Dias. Doutor Olhadão Sérgio 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 Doutor Olhad E aí, quer dizer, cabelo de mim.